A lei sancionada pelo presidente Lula agrava a pena para quem comete feminicídio. Agora, o autor desse tipo de crime pode receber uma pena de até 40 anos, a maior prevista no Código Penal Brasileiro. Na prática, a proposta amplia as respostas preventivas e punitivas aos crimes praticados contra mulheres, criando a previsão de que o crime de matar uma mulher por razões de gênero preveja reclusão de 20 a 40 anos, além de ampliar a pena para crimes de lesão corporal e violência doméstica contra mulheres. O texto altera ainda a lei dos crimes hediondos para reconhecer o feminicídio como crime hediondo e a lei Maria da Penha para ampliar a pena por cumprimento da medida protetiva de urgência e determina a prioridade na tramitação dos crimes inscritos nessa nova legislação. O texto também estabelece que a justiça seja gratuita nesses casos. O objetivo é garantir maior proteção às mulheres, além de combater a impunidade e permitir o monitoramento dos dados por parte das autoridades.